E aí galera, vamos brincar de matemática? Então vamos lá, olha só, escolha um número qualquer, melhor um número pequeno, tá? Mas pode ser qualquer, tudo bem? Agora a gente vamos multiplicar esse número por 2, perfeito? Pegue um número e dobre ele. Agora a gente vai somar 8 ao resultado, tudo bem? Somando 8 ao resultado, agora divide por 2, ok? Depois da divisão por 2, gente, faz o seguinte, pega esse resultado e desconte o número que você pensou inicialmente, o primeiro número que você pensou, tudo bem? Então vamos lá, se o 1 corresponde ao A, o 2 ao B, o 3 ao C e assim sucessivamente, pense em qual letra representa esse número que você obteve. Agora pensa um país começando com essa letra e rapidamente escolha uma cor. Pensou em Dinamarca vermelho? Parabéns, cara, você faz parte aí da grande parte da população que também fez a mesma escolha. Gostou do vídeo? Quer passar para os seus amigos? Fique à vontade, compartilhe sem moderação, curta o nosso canal e também se inscreva para receber as novidades. Abração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!